Salve galerinha, aqui dentro do informático inteligente E chegou uma encomenda legal aqui pra gente Caralho, o maluco é brabo Beleza, chegou uma encomenda aqui pra gente, galera Da hora, da hora, da hora, da hora Foi, a gente pediu dois controles, tá pra... Dois controlinhos O valor declarado foi de 4 dólares e 46 centavos, ok? A gente pediu, foi, dois controles Dois controlinhos Um vai para o Matheus aí já de presente antecipado Beleza, dois controlinhos, a gente pagou 50 reais Beleza, galera? Tá aqui, ó Pacotinho, pacotinho da hora Chegou aqui pra gente, né? É, nesse plástico bolha reforçado Top da hora, da hora, da hora, da hora, da hora Ó, tá aqui o controle Beleza, mostrando aí pra vocês Bem, então, galera A gente decidiu fazer um teste no emulador de PS2, tá? E jogar aquele Principle of Persia Pra gente ver como ficaria o desenrolar aí da história Testando o controle, né? Através desse controle A gente teve que fazer alguns ajustes Mas no final a gente conseguiu jogar na boa, tá? Esse jogo com esse controle Então, o primeiro teste foi em cima do controle Foi em cima, né? Do emulador de PS2 Pra gente conseguir testar esse controle, beleza? Bem, galera, então eu tive que dar uma caçada Como transformar meu controle genérico em um controle de Xbox E eu achei um vídeo tutorial bem legal No canal Karma Place Tô deixando aí, tá? Vou deixar aí o link desse canal Achei muito legal Me ajudou nessa parte Porque a maioria dos jogos A gente realmente precisa Que seja como controle de Xbox Porque ele é mais Vamos dizer assim Mais configurável, né? Aceita em uma grande parte dos jogos Então, vou deixar o vídeo original Que eu acabei configurando o meu controle de PS3 Como um controle de Xbox Para que eu conseguisse jogar outros jogos E tivesse uma compatibilidade melhor, beleza? Então, vou deixar o vídeo original Dando todos os créditos ao Karma Place Beleza? Então, galera A gente também resolveu testar esse controle No nosso Playstation 3 Imagina só O jogo que a gente decidiu fazer Os testes O queridinho Tekken 3 Um joguinho que marcou nossa infância Nossa época Que vale muito, muito a pena Então, foi através desse controle Que a gente fez os testes No começo, eu tive problema Porque o direcional não estava funcionando adequadamente Depois, os direcionais voltaram a funcionar E eu consegui jogar Como esse controle não possui aquela função Do botão do meio Que é o PS Que te faz sair do jogo Eu aconselharia esse controle Como um segundo player, tá? Você joga como um segundo player Que você vai ter realmente Uma condição melhor de jogar com ele Para jogar só com ele Fica um pouco difícil Porque você acaba tendo que resetar o console Todas as vezes Que você for Terminar a sua jogatina Coisas do tipo Justamente por causa do botão PS Então, meu conselho É Jogue como um player secundário Esse controle Que ele vai te atender Normalmente E você vai conseguir Jogar, beleza? Jogue com o seu amigo Com o seu parça Com o seu primo O cachorro Da vizinha Beleza? E aí você vai conseguir Uma jogabilidade bem boa Como um player segundo Enfim, galera Voltando pra cá Pro cameraman Pro... Ei, cameraman Foca aqui Então assim, ó, galera É... Funcionou no PS3 também Além de funcionar no... No computador Como vocês viram Tá funcionando no computador De boa também Provavelmente no PS3 É que você não vai ter Como sair do jogo, né? Porque... Porque você não tem Aquele botão principal Pra sair do jogo Então A grande problemática É essa Entendeu? Como o segundo controle É como o segundo controle Você viria, né? Você tem um controle Faz os comandinhos De boa E o segundo controle Joga Tipo, você quer jogar Com quem tem amigo E tal Dá pra jogar Com esse controle aqui, né? Que é um controle genérico Vou deixar o link também Caso vocês queiram comprar Esse controle Foi R$57 Dois controles, né? Isso que é legal É... É pra vocês Que... Talvez vocês tenham Configurar Alguns jogos De computador Do Windows Com o emuladorzinho De controle de Xbox Mas fora isso É um custo-benefício, né? Difícil hoje Você achar um controle Bacana aí Com um custo Barato Para computador Funcionando pra console também, né? Então tá aí Uma opção que eu acho Que foi Legal Que esse controle Esse foi vídeo do controlezinho Espero que vocês tenham gostado Então Não esquece de dar aquele likezinho Se inscrever no nosso canal E ativar as notificações Beleza? E ativar as notificações